E nesse ponto aí, cara, você já tinha tido contato, então, em outros momentos com a mulher do marido? É, porque ela sempre se apresentava. Eu já aprendi dois filhos dele. Sempre com o sobrinho. Eu já aprendi dois filhos dele. E ele tem vários filhos, né? Só que as pessoas nunca se perguntaram, né? Por que esses filhos não aparecem? Por que só aparece um e a menina? Sabe por quê? São do tráfico, pô. Mas estão até hoje, não é? Até hoje eles não aparecem. São do tráfico. Um eu aprendi... Um eu aprendi com droga. Um eu aprendi com droga e arma. O outro também acho que foi a mesma situação também. Só que um era de menor na época. E depois foi preso com porte de arma, tudo isso.